Olha a chegada da equipe, a batida para o gol e o gol! Gol do CRB! Outra vez o garoto Lucas, camisa número 11, recebeu o passe profundo, cobriu o goleiro e mandou a bola para o fundo da meta do goleiro do Fortaleza. Vai buscar lá dentro o Paulo, tempo do gol, 11 minutos de jogo no segundo tempo. O CRB faz 3 a 0 em cima do Fortaleza.